E Marcão, mas ó, hoje o assunto é sobre o universo, você sabe que na internet nas últimas semanas, desde que você foi no Flow, o universo se tornou o assunto mais comentado, quem não sabe, o Marcos foi há três semanas atrás no Flow e também foi agora no Inteligência Limitada, e esse assunto aí foi falado pelo Marcos, pelo Sacani, pelo Rodrigo, tanta gente que tá comentando, e sem falar os um milhão de reacts aí pela internet que você encontra, então assim, o universo nunca foi tão falado desde o Raí da Homem à Lua, né, então assim, já que você trouxe esse assunto em voga, Marcos, vamos comentar... Até o Elon Musk tentou ir pro universo de novo, sabe que explodiu o foguete, né, foi triste, É, mas vai conseguir, né, vai conseguir, vai conseguir, vamos lá, vamos torcer pro mundo até que, vamos subir de novo. Eu fiquei na torcida, fiquei na torcida, mas não deu certo. Mas Marcos, e aí, como é que o universo surgiu? Qual que são as explicações mais viáveis pro surgimento do universo? Olha, Carlos, a minha percepção sobre o universo, ela começou assim, não tinha nenhuma ideia, né, zero. E só que eu cheguei na escola bíblica dominical, minha professorinha da IBD disse o seguinte, olha, Marcos, há aproximadamente 6 mil anos atrás, Deus criou o universo pelo poder da sua palavra, ele chamou o universo à sua existência, né, falou, haja o universo, e houve o universo, Marcos. Aprendei assim com minha professora da IBD. E em seis dias, dias literais, 24 horas, como a Bíblia descreve claramente, descreve claramente. E essa era a minha percepção até os 18 anos. Mas aí eu entrei na universidade, e na universidade... Aí que o negócio ia ficar bravo, né? É, aí na universidade me falaram, não, Marcos, a gente tem uma teoria super sólida, mega sólida, cheia de evidências, não é? É, já está comprovado, isso é mais lei do que a lei da gravidade, não é? Até hoje muitos cristãos acham que é assim, não é? É, ficou nos reacts aí também, né? Olha, o Big Bang, é a teoria que, olha só, o universo partiu de um ponto primordial, de altíssima densidade, toda a matéria, energia, espaço e tempo ali concentrado. E o universo, vai se saber lá por quê, né? Porque eles não explicam, que estava concentrado tudo nessa partícula fundamental, primordial, vamos pensar assim, que eles chamam de uma singularidade, resolveu fazer um passeio, né? E ele, pum, ele se expande rapidamente. E aí as partículas subatômicas vão se formando, primeiro um plasma com matéria, energia e luz, depois forma as partículas subatômicas, e o universo continua se expandindo, forma a matéria, aí forma uma nuvem gasosa de hélio e hidrogênio. Tá, mas vamos lá, a priori isso não está sendo guiado dentro dessa... Não, a teoria do Big Bang não tem ninguém guiando, né? Tem ninguém guiando. Os Big Bangistas que são criacionistas que põem Deus lá, né? Ó, põe Deus que guiou todo esse processo. Eu digo que se Deus guiou, ele não sabe muito bem guiar as coisas, né? Mas tudo bem. Porque o Big Bang, por exemplo, ele não oferece uma construção que demonstre que está sendo guiado ou não? Não, não, o modelo não tem ninguém guiando. É a matéria que se forma, eles não sabem dizer o que que deu início, né? Flutuações quânticas, tem umas teorias meio malucas. Mas o universo agora forma uma nuvem gasosa em expansão. Expansão frenética, tem a tal da inflação aí, depois a gente fala. E essa nuvem gasosa em expansão demora um certo tempo ali, bilhões de anos, para se estruturar no universo que a gente vê hoje. Até um bilhão de anos não devia ter muita coisa. Passa por uma idade das trevas que não tem nem luz sendo emitida ainda. Depois começam a se formar as primeiras estrelas, pelas flutuações de densidade que a matéria colapsa em si mesmo. Forma as primeiras estrelas que começam a emitir luz, aí o universo finalmente tem luz. Eles falam assim, olha, tá vendo? A Bíblia tá dizendo aqui, haja luz e houve luz, né? É esse período, olha, que as estrelas começam a emitir luz. Aí você agrupa em galáxias lá para um bilhão, dois bilhões de anos, né? Essas galáxias se formam, se estruturam. E as galáxias espirais... Dentro dessa tese são 13,8 bilhões de anos, certo? Começou a 13,8 bilhões de anos atrás. O começo e tudo. De tudo. Aí eles calcularam, né? Calcularam certinho, dizem eles. Mas começou com 18 bilhões. Os cálculos começaram com 18. Depois aumentaram para 20. Depois aumentaram... Ó, você tem várias flutuações dessa idade, que agora eles dizem que é 13,8, mais ou menos 0,001 lá, né? Eu não sei, não me lembro mais o erro que eles falam, mas é uma precisão absurda que... De tanta flutuação, como é que você pode ter certo essa idade? E como é que eles fazem essa medição, Marcos? Para saber quantos anos... Ah, constante de Hubble. Aí, deixa eu chegar no Hubble, então eu já digo como é que foi feito. Aí esse universo se estrutura e chegou hoje aqui. Sim. Aí percebemos que o universo estava em expansão. Aí eles falam, está vindo? O universo está em expansão, como o modelo previu. Aí o Hubble calcula essa expansão com a constante de Hubble, então fazem as contas, chegou nesses 13,8 bilhões de anos. Aí o modelo sólido, cristalino, explicou a origem do universo. E eu aprendi isso na universidade e me tornei um Big Banguista. Aí, o que acontece? Até 2008, quando eu me converto ao design inteligente, eu nunca tinha estudado isso. Eu achava que era verdade. Eu dava aula sobre o Big Bang, não é? Eu falava, não, o universo foi criado assim. Deus guiou, mas como é que Deus poderia ter guiado se tudo é processo natural, né? Se são processos físico-químicos, tem um modelo padrão, cosmológico, de formação do universo. Aí, quando eu começo a estudar, eu falo, epa, esse modelo está meio estranho. Tem um monte de coisa aqui que não bate. Olha, por exemplo, o universo quando se forma, tem muita matéria condensada. Ah, para que a temperatura seja homogênea do universo? Essa matéria precisava mesmo estar muito condensada. Mas a gravidade faria o universo colapsar. E aí, eles falam, não, teve um segundo bang, né? É o Big Bang Bang, né? Bang Bang, né? Teve uma inflação a menos 34 segundos do universo. O que seria esse período inflacionário? Inflacionário. O universo estava se expandindo. De repente, ele, bum, se expande muito, 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 muito rápido. Mas por que isso acontece? Precisa dessa expansão para homogenizar a temperatura do universo e impedir que o universo se colapse em si mesmo. Mas não é engraçado. Tipo assim, precisa disso para que... É, é uma explicação ad hoc. Mas então, talvez o cara que defende o Big Bang, ele vai dizer, peraí, talvez Deus usou disso como uma possibilidade. Ah, é, mas eu fico dizendo que a gente está querendo dizer para Deus como que ele teria feito. De Deus não dá nem a bola. Eu acho que Deus olha para aquilo e fala, cara, de onde você está falando que eu fiz isso? Se eu não fiz. Está escrito na Bíblia. De onde você tirou isso daí, né? Sim. É, mas é um milagre. Eu falo assim, para os naturalistas, é para o big bangista que crê em Deus, até dá para pôr Deus para fazer esse milagre, certo? Mas é praticamente quase que um milagre isso. Eu falo, falei, né? Quando eu vou nas entrevistas, eu falo, gente, é um milagre absurdamente milagroso. Mas tem evidência nesse período? A inflação não tem evidência nenhuma. Então, mas como é que se criou essa hipótese? Olha, porque precisava de ter... Se você não tivesse essa inflação, segundo o modelo, o universo se colapsaria em si mesmo e a energia, a temperatura do universo... Não se criou uma possibilidade para compreender esse período. É, mas a inflação é criticada mesmo dentro dos... entre os naturalistas. Não é unanimidade hoje na ciência. Não, de jeito nenhum. Mas, assim, sem isso o universo se colapsaria em si mesmo. Dentro do modelo. Não que isso seja verdade, eu preciso para explicar a realidade. Eu preciso para explicar o modelo. Entendi. Aí as galáxias se formam e tal, o universo está pronto, olha, meu modelo é muito bom. Aí foram estudar um grupo de galáxias, um cluster. Perceberam que tinha muito mais gravidade ali, né, Carlos, do que a massa permitiria. Aí falaram assim, nossa, está faltando matéria. Aí perceberam que teriam que apelar para uma matéria extra, porque senão não dava para explicar o universo dentro do modelo. Aí falaram, não, tem a matéria escura. Aí eu brinco, né? É outro saci-pererê da ciência. O que é um saci-pererê da ciência? É saci-pererê. Todo mundo sabe que saci-pererê existe, não sabe? Mas ninguém nunca viu. É uma coisa mitológica. É mitológica, né? É uma brincadeira, é óbvio, né? Você fala assim, ó, saci-pererê, eu escrevi no Fomos Planejados, né? Você falou isso aí na inteligência também. É, é, saci-pererê é uma coisa assim, que todo mundo sabe que existe. E.T. existe, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. A Fada Madrinha existe, não existe, Carlos? Mas ninguém nunca viu. É um sarcasmo. É aquela coisa que você acha que é a certeza absoluta, mas você não tem nenhuma evidência pra ela. É um saci-pererê científico, tem um monte, né? A gente fala, ó, matéria escura. É a matéria escura que faltou. Então você tá dizendo que o pessoal colocou vários saci-pererês aí pra explicar a origem O modelo é todo recheado com saci-pererê. Dá alguns exemplos aí. Ó, matéria escura, né? Sim. Calma lá. Aí eles falaram assim, nossa, o que é constituída essa matéria escura? Não tem partículas, subpartículas, atômicas, não tem nada aí, nenhuma partícula elementar, né? Da física, que você explica isso. Fizeram vários experimentos pra tentar descobrir, até hoje não descobriram. É uma coisa hipotética, totalmente... Não se sabe, então, o que é a matéria escura. É, você precisa daquela matéria pra que a gravidade segure as galáxias. Mas você não consegue observar, você não consegue provar. Aí foram ver que as galáxias também, as mais distantes, estão se expandindo com uma velocidade muito grande. Que a gravidade não deveria deixar ela se expandir com tanta velocidade. Falando, tem alguma força agindo. Tem alguma força agindo. Aí o Carlinhos fala assim, não, então é a energia escura. É uma energia que tá agindo lá, mas a gente não consegue ver. Só pra definição pro pessoal entender, o que seria a energia escura? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É uma força qualquer que tá agindo lá, que ninguém sabe o que é. Mas como é que os caras criam um negócio só pra explicar? Senão você não consegue explicar a expansão das galáxias. Você viu, o universo... Teve um diretor do programa Hubble, que ele dá uma entrevista naquele programa Six Minutes, da CBS, acho que é uma rede americana, né? 60 Minutos. Chega pra ele e fala assim, nossa, o Hubble teve grandes novidades sobre o universo, né? A gente ficou chocado e tudo mais. Ele falou, é claro, a gente não conhece nada do universo. A gente conhece 5% do universo. 5% do universo? 5% do universo pode ser descrito em matéria e energia. Como é que a gente consegue, então, querer definir qual é a origem do universo? Como é que a gente quer falar que a gente tem um modelo extremamente sólido? 95% do universo, a gente não sabe o que é. É tudo hipótese. Ó, a hipótese da matéria escura e a hipótese da energia escura. Ah, fecha todas as contas? Mas o que é isso, gente? Vamos, a ciência é você explicar o que você não sabe com o que você sabe. Certo. É tudo hipótese. Aí o cara fala assim, nossa, esse modelo explicou o universo. Tá, então agora vamos tirar uma foto do universo. E tiraram essa foto? Ó, o pior, tem uma coisa que eu tô esquecendo de falar. Até não falei ontem, né? Deveria ter falado. Acabei esquecendo, tinha umas notinhas assim, né? Ontem é aquele outro podcast, o segundo melhor, o terceiro melhor, não sei. Ó, cara, quando se forma de energia, se forma matéria, todo mundo sabe, até experimentos em laboratório, que você não forma o próton só, você forma o antipróton junto. Você não forma o elétron, você forma o antielétron, a antimatéria. Sim. Olha, então, se no início energia gerou matéria, que o modelo assume isso, você deveria ter formado matéria e antimatéria. Mas aí que você tem um grande problema. Matéria e antimatéria, se elas se juntam, elas se aniquilam. Elas voltam pra energia. Então, não tem como formar o universo só com matéria e antimatéria. Você tem que formar matéria e antimatéria e tem que retirar um dos dois. Quando o pessoal diz, assim, o que tinha no começo que eles afirmam? Energia. Energia e matéria. Não, energia que se transforma em matéria. Não é? Vai se estruturando em matéria dentro do bem bem. Mas tu sabe qual que é a hipótese que eles aprendem? Tipo assim, como ela se transforma em matéria? Tem alguma explicação? Ah, Einstein mostrou, né? Que energia é igual a MC ao quadrado. Então, matéria pode ser transformada em energia e a energia pode ser transformada em matéria. E no início do universo, muita energia se transforma em matéria. A matéria que nós vivemos hoje no universo. Esse modelo assume isso. Entendi. Não tem nenhum problema. Sim. O problema é que matéria deveria se formar com antimatéria. Certo. Aí foram perguntar, cadê a antimatéria do universo? A antimatéria simplesmente sumiu. O problema é assim. Se você gera a antimatéria, ela aniquila com a matéria. E você tem que dar um jeito de sumir. É um outro grande saci pererê da ciência, né? Esse aí ninguém viu mesmo, né? Ninguém sabe nem que existe, ninguém nunca viu. A antimatéria sumiu do universo. Metade do universo simplesmente some no início do modelo. O que é isso? É um modelo que não consegue explicar como o sumiço da antimatéria. Começa com o sumiço da antimatéria. Depois vem com falta matéria. Aí ele põe uma matéria escura. Falta energia. Vem com a energia escura que se opõe à gravidade. É como se fosse, então, um quebra-cabeça que o pessoal perdeu as peças ali e vai colocando outros cubos. É um saco de retalho. Isso é um carro italiano, né, meu caro? Como é que é esse negócio aí do saco italiano? Quando eu era pequeno, né? Tinha muito carro que enferrujava e tal. Hoje os carros demoram mais para estragar, né? Sim. E aí você levava na funilaria e ele enchia de massa. Dava uma pulidinha, pintava e ficava maravilhoso. Ficava novo. Mas a gente falava, ó, virou carro italiano. Cheio de massa. Pô, o modelo é todo remendado. Aí, ó, a temperatura média do universo. Tipo roupa de festa junina. É, tipo roupa de festa junina. Tipo sapato furado que você põe um... Cheio de furo, você põe um papelão, né? E continua andando com ele. Ô, Carlos, aí foram fazer assim. Não, agora sabemos a temperatura do universo. Que é 2,7. Mais ou menos 0, 0, 0, 1. Não me lembro a exatidão. Mas, ó, a primeira simulação deu 70 kelvins. Depois deu 30 kelvins, 16 kelvins. Não lembro todos, mas foi mudando, mudando, mudando. Até acertar em 2,7. É um modelo que corre atrás dos dados. Está sempre correndo atrás dos dados. Por isso que eu não sou um big banguista. É, por isso que eu não vou defender um modelo desse. É, por isso que eu não vou defender um modelo desse.